Pessoal, beleza? Mais uma vez, galera, estamos aqui, né, no meio do rio, do rio São Francisco. Estou atravessando aí agora para o lado de lá. E a conversa que a gente escuta aqui, nessas margens aqui, no caso aqui em São Francisco e Minas Gerais, questão da ponte. O pessoal estava acabando de comentar ali agora, a gente estava conversando com esse moço também e outros. Nós não temos outro assunto para conversar aqui. Nós aí, no Urucu e no Pintopos, falaram da pós-limentação da MG402. Aqui é da ênfase, né, do ligamento da ponte de São Francisco e da Pintopos, da ênfase da MG402. É onde que, infelizmente, está paralisada. O pessoal está até lendo a imagem, falou que o ano que vem essa ponte sai, que ela está sabendo que foi cancelada mesmo. Mas estamos na luta, não pode desistir. Lembrando, nós estamos no mês de outubro, o rio ainda se encontra com muita pouca água, não deu cheia significante ainda, mas acredito que venha dar alguma cheia boa aí, no decorrer dessa temporada de chuva. E foi o prazo também que o governo também, pessoal, deu também o processo de rescisão de contrato para a empresa KPE, para eles acabarem de finalizar com as bocas de bueiro, porque asfalto não tem um palmo lá feito. e outra empresa, não tem uma pessoa que vê outra empresa separada para pegar aquela parte da ponte e duas para pegar a pavimentação da MG402. Só assim que eu acho que vai dar um andamento mais legal, né, no decorrer dos trabalhos aqui. E lembrando, né, que os nossos corgos, as nossas nascentes já estão todas assim, bem destruídas, rios bem vazios, né, mas acredito que com essas truvãozinhos de chuva aí, o que foi de secar já secou, né, parceiro? Os rios que já te secou, já secou, né? Hoje seca mais não com essa chuvinha que já deu. Então, em nome de Jesus, Deus quis abençoar que isso seja verdade, porque se secar, o homem do campo está morto. Então eu fico assim, então, galera, vou aguardar a ponte e pavimentação asfáltica. Estou em São Francisco. E lá para trás, as estradas não estão muito ruins não, dá para vocês virem tranquilos, viu? Beleza? Vamos juntos, abraço, tchau. Tchau.